Olá, aqui é o Fernando Braseiros, estamos no Braseiro Retrogames, hoje trazendo um daquelas hackhons de Sonic, que eu acabei não jogando na live, ou se joguei, joguei muito pouco, agora não me lembro, que é o Metal Sonic Hyper Drive, literalmente, como o jogo já diz, o Metal Sonic, é o Sonic de metal, o robôzinho, vocês lembram do final do Sonic 2, o subchefe, o pré-chefe, o último, antes do boss final, que é o Robotnik no robôzão, é o Metal Sonic, esse aqui é uma versão diferente dele, é mais parecido com as animações, ele é mais magrinho e tal, bem legal, o dash dele é tipo um jato, ele vai com os poderzinhos também, os escudos são os mesmos do Sonic 3, aquele que atrai as moedinhas de fogo, o azulzinho padrão, mas os cenários são mais ambientados no Sonic 2 e no Sonic 1, até os inimigos são parecidos deles, certo? Espero que vocês curtam, ficou interessado? manda nos comentários que a gente troca uma ideia bacana sobre o jogo, certo? Parceiros estão nos links na descrição, e também nos comentários, eles estão sempre aí marcando presença, já falei demais, bora pra vinheta! E aí E aí E aí E aí O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.